Bom dia pessoal, boa tarde para quem vai assistir de tarde, uma boa noite para quem vai assistir de noite Aqui é do canal que? Franciele Mãe de Seis Isso aí pessoal, iniciando mais um videozinho para o nosso canal Peço para você que se é novo e chegou agora no meu canal Corre aí, se inscreve, ativa o sininho de notificação para quem já é antigo e já sabe da sua obrigação Já chega chegando, deixando seu like aí, compartilhando com os amigos para a nossa família continuar crescendo E é isso aí pessoal, vamos embora para mais um video? Vamos embora para mais um video né? Então meus amores, iniciando mais um videozinho para o nosso canal Como vocês veem lá, minha princesinha já está aprontando O pai dela pegou lá no fraga, ela subiu nas escadas e pediu para ela descer e ela correu e desceu A voz do pai é a voz da autoridade né gente E eu já estou aqui na saga né gente, pega a roupa do varal Leva, vê se está molhada, passa para o outro varal Se estiver molhada, permanece no varal O que estiver seca, leva para dentro para começar a saga do dobra, dobra Ah sim, eu vou te falar não gente Que servicinho complicado, eu não gosto gente Eu gosto de organizar roupa, não é comigo Mas a gente tem que fazer né, como vocês veem o maridão passando para lá e para cá E eu continuo com a minha saga aqui da roupa Então meu povo, depois de ter recolhido a roupa do varal De antes de ter visto que estava seco, que estava molhado Eu vim para dentro arrumar a mesa do café da manhã É gente, a mesa do café da manhã ainda estava pendente Eu vim dar aquele velho jeitinho brasileiro na mesa Para poder pegar a saga de começar a dobrar aquele montarão de roupa É gente, é gente, é muita roupa É muita, muita, muita roupa meu povo E vamos lá né A saga de dar o jeitinho brasileiro para casa não ficar desarrumada É gente, é gente, é muita roupa meu povo 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 Meu povo, eu já saí da copa e já parti pra cozinha Pra tentar dar um jeito na cozinha também O famoso jeitinho brasileiro, e lá vou eu Dando jeitinho em tudo Porque hoje eu não tava um pico de vontade de animação Pra dar um jeito nessa casa O feijão já tava cozinhando Não era nem 8 horas da manhã E o feijão já tava no fogo A gente já tinha tomado café A louça já tava pronta pra ser lavada E eu morrendo de preguiça Graças a Deus chegou meu salvador Meu filhote, Pietro Meu filho mais velho, o sexto É o sexto, não É o primeiro, né gente Eu já tô até com o filho na rebola, meu pai É o mais velho, gente, vamos falar assim O mais velho já chegou me ajudando ali Já lavando a louça pra poder me ajudar E eu agradeci a Deus por essa criança Pela alma dessa criança, entendeu Ai meu Deus, meu filho é maravilhoso E lá vamos nós Traz ele lavando a louça E eu já tinha desistido de dar um jeito na cozinha, gente Então como vocês viram Larguei meu filho lá lavando a louça E parti pra dentro do quarto É gente, parti pra dentro do quarto Porque as roupas me inspiravam Oh meu Deus É muita roupa Muita, muita, muita roupa E Vamos nós pra saga do dobra-dobra Ver o que que é roupa Separar O que é roupa de Ick Não usa O que é pano de fralda O que é roupa do Pietro O que é roupa da Paola Tem que separar tudo É assim, bora dobrar roupa, gente O que é a roupa da paola O que é a roupa da paola O que é a roupa da paola É assim, bora dobrar roupa Amém. E aí Então pessoal, a saga da roupa eu terminei Vim aqui ver o marido consertando o ar-condicionado Porque o ar-condicionado da sala resolveu dar ruim Arrebentou um fio dentro dele e o Jorge estava aqui consertando Dando um monte de consertando Diz ele que vai botar pra consertar Espero né gente Baby, read the fine print I've got baggage and it's all Gucci Don't get too attached to me Everybody act like the answer One love like in the movies Wasting precious time assuming Oh, oh, oh Oh, oh What we made to fall I'm not lonely with solo and solely exploring what I need Cause dozens of times I swear that I knew And the wisdom, the wisdom, the wisdom was candy Doesn't mean I was broken so open I gave and I gave until empty Got it all back, got it all back by myself Now my body can tempt me If I turn off I'll breathe in and press it on Can't keep making access from the pressure Lessons after lessons That the question means I'm not lonely with solo and solely exploring what I need Cause dozens of times I swear that I knew when the wisdom, the wisdom, the wisdom was candy Doesn't mean I was broken so open And I gave and I gave and I gave and ora Tentando dar um jeito no ar condicionado E vim pra cozinha agilizar o almoço, né gente Que senão hoje é domingo E também não é hora de almoçar 5, 6 horas da noite, né meu povo Vamos-se embora fazer esse almoço Que senão o almoço de hoje não sai E lá tá eu na saga Ali de conseguir Despregar uma coxa da outra Porque as coxas de frango estavam congeladas Agora eu vou Temperar o franguinho Pra enfiar no forno pra poder assar Né gente? Simbora porque hoje é domingo É dia de comer um franguinho assado Música 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 Meus amores Com muita desanimação Mas não posso deixar a peteca cair Então eu acabei de fazer o nosso almoço de domingo Hoje vocês viram que o meu dia de domingo Foi pegar a roupa do varal, dobrar a roupa do varal Só, não fiz mais de nada Eu tava desanimada Fui fazer o almoço O almoço demorou pra caramba E o dia já passou, ainda tá de dia Vou mostrar pra vocês que ainda tá de dia Ainda tá de dia Agora a gente vai almoçar E eu vou ver o que eu vou fazer no resto da tarde Só resolver fazer mais alguma coisa Já tava falando pra vocês Se não, eu encerro o vídeo por aqui Mas é isso pessoal Meu almoço de hoje Eu vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês melhor Gente, eu fiz coxa e sobrecoxa assada Feijãozinho Arroz Soltinho Farofa Uma maionese maluca E um empim cozidinho Esse é o nosso almoço de domingo hoje Agora eu vou botar o almoço pra todo mundo E vamos papar Simbora com a gente Primeiro pratinho de quem? Da flora Calma meu amor Vai comer Agora eu vou botar o próximo De quem é esse? Tá todo mundo em fileira, né? Aqui A Aurora Esse é o Heitor? A Aurora também já tá esperando o dela É o meu O Heitor Calma aí Vamos lá Vamos montar mais um Mais um pratinho Do que Próximo agora é de quem? Esse prato A Aurora Aí, Aurora Olha lá, Aurora Vai, Aurora Pega o seu, Aurora Pega o seu Mais um pratinho Totô Vai lá, papá Totô A Aurora Querendo roubar o pratinho dele Aurora Eu vou botar o seu, Aurora Pega o seu prato, Aurora Próximo Próximo Pepe Dá um tchauzinho, pessoal Faltou o Aurora e o Jorge Pega aí, Aurora Quem veio primeiro? Olha lá, Aurora dando tchau Olha lá Você dando tchau, filho Eu quero comer, pessoal Vambora Anda, rapá Que é a sua? Seu pratinho Cadê teu pratinho? Mamãe vai botar agora Calma aí Teu pratinho Pega lá Teu pratinho Dá isso aqui pra mamãe Dá pra mamãe Botar comida Obrigado, meu amor Tem que comprar o pratinho Rosinha pra ela agora Tide, quem é esse patinho? Dá olola Papai pra gente comer Fala pro pessoal lá Pessoal, olha lá Pega aí, papai Ela não quer saber do pessoal não, papai Ela quer papai Dá tchau pro pessoal Fala pra um patinho É, gente, então agora Depois da Aurora já ter almoçado Eu tô dando comida à Glorinha É, gente Porque a Glorinha A Glorinha ainda não come sozinha Eu preciso alimentar ela, entendeu? Ela só come ainda Deitadinha Como vocês percebem Tem uma grande dificuldade, né, gente? Pra poder dar comida a ela Mas eu, como já tô acostumada, entendeu? Eu tiro de letra, entendeu? Mas Simbora pra dar comida Minha princesinha Pô, vou meu pratinho Eu agora vou papai Espero que vocês venham comigo